Membro 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 Perceber 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 Comunicação 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 Importam 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 Respirar 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 Solitario 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 Oriental 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 Proteger 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 抱 만� Lato 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 Ladra-o. Membro. Membro. Perceber. Perceber. Comunicação. Comunicação. Importam. Importam. Respirar. Respirar. Solitário. Solitário. Oriental. Oriental. Proteger. Proteger. Cansado. Cansado. Ladra-o. Ladra-o. Juiz. 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 Nervoso. 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 Tufon. 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 Ovelha. 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 Resultado. 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 Polo. 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 Bonito. 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 Salve. 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 Custo. 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 Assar. 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 Juiz. Juiz. Nervoso. 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 Telefone. Telefone. Ovelha. Ovelha. Resultado. Resultado. Polo. 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 Custo Açar Açar Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Pena 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 Escritório 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 Lida 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 Continuar 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 Perdoar 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 Conduzir 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 para ver-se para ver-se para ver-se para ver-se sistema 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 chantar 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 período de férias período de férias período de férias pena pena escritório 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 lida 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 perdoar conduzir 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 perder-se perba-se sistema sistema Chantar Chantar Matamor 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 Pintura 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 Condutor 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 Arrezo 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 Gordura 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Deus 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 Sincer 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 Limora 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 Golfe 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 Metamor 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 Pintura 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 Condutor Condutor Rezo 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 Gordura 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 A floresta A floresta A floresta Deus 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 Sincer 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 Limora 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 Golfe 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 Simaira 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 Causa 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 Sobre 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 Calendário 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 Curso 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 Guia 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 Personalizadas 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 Limite Advogado 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 Dinheiro 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 Cimeira Cimeira Causa Causa Sobre Sobre Calendário Calendário Curso Curso Guia Guia Personalizadas Personalizadas Limite Limite Advogado Advogado Dinheiro 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 Deficiente 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 Inundar Tratar Incrível 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 Mar 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 Estilo 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 Independência Faço 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 Ganhar 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 Chorar 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 Deficiente 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 Inundar Inundar Tratar Tratar Incrível 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 Mar 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 Estilo 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 Qualquer Indicado Do Nadir Indir Poder Falt Esqueijo Inundar Ganhar Chorar Chorar Mistério 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 Apesar 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 Biblioteca 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Toque 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 Corredor 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 Assim sendo Corredor Assim sendo Assim sendo Assim sendo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Rota 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 Cortina 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 Mistério Mistério Apesar Apesar Biblioteca Biblioteca Entrar em erupção Entrar em erupção Toque Toque Corredor Corredor Assim sendo Assim sendo Arma de fogo Arma de fogo Rota Rota Cortina Cortina Recusar 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 Prata 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 Molhado 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 Humano 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 Linha 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 De repente De repente De repente De repente De repente Todo 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 Silêncio 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 Maravilha 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 Iceito 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 Recusar Recusar Prata Prata Molhado Molhado Humano Humano Linha Linha De repente De repente Todo Todo Silêncio Silêncio Maravilha Maravilha Efeito Efeito Tribunal 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 Terra 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 Algum Lugaz algum lugar algum lugar algum lugar sul 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 local na rede internet local na rede internet local na rede internet local na rede internet mente 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 PASTAR 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 VENCIMENTO 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 NO EXTERIOR NO EXTERIOR NO EXTERIOR NO EXTERIOR LIXO 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 TRIBUNAL TRIBUNAL TERRA 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 ALGUM LUGÁS ALGUM LUGÁS SUL 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 LOCAL NA REDE INTERNET LOCAL NA REDE INTERNET MENTE 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 PASTAR 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 VENCIMENTO 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 NO EXTERIOR NO EXTERIOR NO EXTERIOR LIXO 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 URAR URAR Orar Realizar 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 Permitir 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 Parece 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 Nuvem 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 Proprietário 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 Certamente 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 Aconselhar 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 Organização 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 Ordemo 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 Orar Orar Realizar Realizar Permitir Permitir Parece Nuvem Nuvem Proprietário Proprietário Certamente Certamente Aconselhar Aconselhar Organização Organização Remo Remo Moeda 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Geral 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 Caridade 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 Estrangeiro 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 Facto 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 Tremor 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 De terra Tremor de terra, tremor de terra, mentira, 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 honesto, honesto. honesto, honesto, moeda, moeda, desde há, desde há, geral, 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 caridade, caridade, estrangeiro, estrangeiro, facto, facto, exceto, 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 tremor de terra, tremor de terra, mentira, mentira, honesto, honesto, sugerir, 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 sugerir. cinza caro 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 chão 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 mostro 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 Apertar Desaparecer 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 Abaixo 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 Alma 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 Sugerir Sugerir Cinza Cinza Caro Caro Chão Chão Assento Assento Monstro 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 Apertar Apertar Desaparecer Desaparecer Abaixo 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 Alma Alma Cuidado 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 Ainda 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 Estátua 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 Sino 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 Ciúmes 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 Milha 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 Cintavo 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 Cérebro 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 Relatório 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Cuidado 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 Ainda Ainda Estátua Estátua Cérebro Sino Cérebro Sino Cérebro Cérebro Am cotton Milha Amigos Milha Cérebro Cérebro Centavo Cérebro Cérebro Relatório Relatório Em vez Em vez Desastre 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 Especial 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 Lixo 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 Formato 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 Serias 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 Lixo Lixo A Lixo Lixo Semente 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 Cobertura 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 Concurso 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 Aguarde 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 Desastre Desastre Especial Especial Lixo Lixo Formato Formato Serias Serias Ao longo Ao longo Semente 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 Cobertura Cobertura Concurso 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 Aguarde Aguarde Imenso 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 Simples 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 Alegre 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 Milhão 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 Acha 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 Construtores 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 Já 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 Cadeia 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 Inteligente 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 Mundo 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 Imenso Imenso Simples 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 Alegre 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 Milhão Milhão Haja Alegre Alegre já cadeia cadeia inteligente inteligente mundo mundo tempestade 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 título 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 Picante 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 Empurrar Empurrar Esforço 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 Cavalo 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 Chocar 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 Pirâmide 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 Fantasma 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 Pesado 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 Tempestade Tempestade Título Título Picante Picante Empurrar Empurrar Esforço 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 Cavalo Cavalo Chocar 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 Pirâmide 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 Fantasma Fantasma Pesado 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 Conquistar 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 Cinzento 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 Honestidade 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 Trem 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 Diamante 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 Ocidental 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 Mordida 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 Liberdade 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 Régulho Cumprimentar 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 Conquistar Conquistar Cinzento Cinzento Honestidade Honestidade Trem Trem Diamante Diamante Ocidental Ocidental Mordida Mordida Liberdade Liberdade Regulho Regulho Cumprimentar Cumprimentar Compromisso 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 Acreditam 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 Entirrar 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 Problema 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 Desejo, 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 contagem, contagem, contagem. Contagem, taxa, 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 metade, metade, metade. Roubar, 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 roubar. Compromisso, compromisso. Acreditam, acreditam. Enterrar, enterrar. Problema, problema, provista, provista, desejo, desejo, contagem. Contagem, contagem, taxa, taxa, metade, metade. Roubar, roubar, sensato, 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 sensato. Destruir. 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 Asa. 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 Espero. 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 Oceano. Oceano 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 Entre 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 Início 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 Emperador 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 sujo, 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 sensato, sensato, sempre. Destruir, destruir, asa, asa, espero, espero, oceano, oceano, entre, entre, Início, Início, Imperador, Imperador, Sujo, 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 barco, 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 saltar, 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 Teatro, 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 Tijolo, 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 Norte, 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 Convite, 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 Superado, 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 Distância, 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 Envergonhado, 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Barco Barco Saltar Saltar Teatro Teatro Tijolo Tijolo Norte Norte Convite Convite Separado Separado Distância Distância Envergonhado Envergonhado Cartão postal Cartão postal Pinista 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 Feio 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 Cuadrinho 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 Direção 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 Pression Pressione 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 Pared 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 Enquanto 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 Bateria 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 Valioso 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 Músico 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 Pinista Pinista Feio Feio Quadrinho Quadrinho Direção Direção Pressione 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 Pared 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 Enquanto Enquanto Pared Músico Músico De vós De vós De vós De vós Poucos 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 Opressão 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 Clômetro 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 Vidro 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 Clássico 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 Brilhante 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 Tornar-se 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 Atual 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 Reciclar 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 Vós Vós Poucos Poucos Operação Operação Clómetro 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 Vidro Vidro Clássico Clássico Brilhante 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 Tornar-se 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 Atual 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 Reciclar 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 Apreciar 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 Longe 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 Partem Chuva 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Rapidamente 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 Prisão 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 Amizade 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 Val 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 Sing 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 Segue Apreciar 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 Longe Longe Partem 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 Chuva 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 Com um ouro Com um ouro Rapidamente Rapidamente Prisão 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 Amizade 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 Val Val Cego Cego Estudiam 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 Escova 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 Rosa 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 Rapidez 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 Tráfego 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 Dentro 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 Fundição 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 Tesouro 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 Reunião 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 Conto Conto Estudiam Estudiam Escova Escova Rosa Rosa Rapidez Rapidez Tráfego Tráfego Dentro Fundição Fundição Tesouro Tesouro Reunião Reunião Conto Conto Lento 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 Braço 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 Fonte 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 Senhor 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 Avião 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 Energia. 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 Sentido. 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 Língua. 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 Em direção a. Em direção a. Em direção a. Em direção a. Lento. Lento. Braço. Braço. Fonte. Fonte. Senhor. Senhor. Avião. Avião. Temperatura. Temperatura. Energia. Energia. Sentido. Sentido. Língua. Língua. Em direção a. Em direção a. Evita. 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 Objeto. 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 Falhou. 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 Experiência. 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 Tumelo. 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 túmulo grama 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 trimestre 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 fim 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 culpa 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 emprestar 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 Evita Evita Objeto Objeto Falhou Falhou Experiência Túmulo Túmulo Grama Grama Trimestre Trimestre Fim Fim Culpa Culpa Emprestar Emprestar Ciclo 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 Presente 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 Aumentar 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 Média 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 Descobrir 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 Baixo 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 Truque 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 A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento momento a qualquer momento dificilmente 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 ciclo ciclo droga droga presente presente aumentar aumentar média média descobrir descobrir baixo baixo truque truque a qualquer momento a qualquer momento dificilmente dificilmente gelo 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 queimar 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 rocha 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 portão 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 aeroporto 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 capacete 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 e e opinião Século Costa 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 Tradicional 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 Gelo Gelo Queimar Queimar Rocha Portão Portão Aeroporto Aeroporto Capacete Capacete Opinião Opinião Século Século Costa Costa Tradicional 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 Frango 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 Greve 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 Poder 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 Acidente 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 Castanho 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 Cruz 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 Escolher 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 Preencher 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Difícil 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 Frango Frango Greve Greve Poder Poder Acidente 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 Castanho 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 Cruz Cruz Repernos Ele Sancham Contas Cil Espícil fatكون Difícil Estragar 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 De madeira De madeira De madeira De madeira Exterior 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 Pergar 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 Batida 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 Fresco 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 Suponha 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 Rapido 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 Nível 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 Banhar 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 Estragar 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 De madeira De madeira Exterior Exterior Parinterpretar Pergar 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 Breatter lovese Barf 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 Fresco Fresco Suponha Suponha Rápido Rápido Nível Banheiro 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 Dirigir 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 Antigo 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 Nacional 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 Poluir 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 Adormecido 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 A medida A medida A medida A medida A medida Cavalheiro 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 Ficção 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 Pia 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 Futuro 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 Dirigir Dirigir Antigo Antigo Nacional 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 Poluir Poluir Adormecido Adormecido A medida A medida A medida Cavalheiro Cavalheiro Ficção 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 Pia 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 Futuro 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 Pavimentar 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 Desolado 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 Experimentares 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 Bandeira 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 Multidão 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 Tipo 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 É agradável É agradável É agradável É agradável Largo 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 Abaixar 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 Uivo 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 Pavimentar Pavimentar Desolado Desolado Experimentares Experimentares Bandeira Bandeira Multidão Multidão Tipo Tipo Agradável Abaixar 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 UIVO COMPLETO 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 EXCELENTE 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 ESTAÇÃO 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 GOLPE 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 Colheita 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 Voar 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 Torch 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 Petinho 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 Guerra 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 Completo Completo Excelente Excelente Estação Estação Golpe Golpe Atraso Atraso Colheita 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 Petinho Guerra Guerra Calma 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 Ou O O O Movimento 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 Explicar 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 Café 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 Dieta 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 Crescimento 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 Verifica 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 Coração 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 Propósito 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 Calma Calma O O O O O Movimento 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 Explicar Explicar Café 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 Crescimento Crescimento Jesucristo Verifica Carstenhan Corren Verifica Coração Coração Propósito Propósito Verdadeiramente 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 Fertiu 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 Produzir 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 Cisne 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 Tecnologia 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 Se aéreia Lugar algum Sorte 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 Sinto 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 Verdadeiramente Verdadeiramente Fertil Fertil Produzir Produzir Cisne Cisne Tecnologia Tecnologia Colega de classe Colega de classe Se aéreia Se aéreia Lugar algum Lugar algum Lugar algum Sorte Sorte Sinto Sinto Perfeito 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 Máquina 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 Cânduru 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 Além de Além de Além de Além de Diferença 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 Coro 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 Couro Espelho 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 Ferramenta 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 Machucar 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 Perfeito 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 Máquina Máquina Canguru Canguru Além de Além de Diferença 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 Couro Couro Espelho 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 Ferramenta 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 Amado 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 Padaria 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 Lápis 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 Borda 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 Paciente 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 Enganação 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 Cultura 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 Carteira 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 Capitão 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 Tambor 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 Amado Amado Padaria Padaria Lápis Lápis Borda 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 Paciente 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 Enganação Enganação Cultura Cultura Carteira 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 Capitão 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 Tambor 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 Chateado Tarte Chateada 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 Pato 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 Piloto 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 Vento 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 Clima 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 Subir 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 Cortátil 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 Sabedoria 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 Aviso 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 Fada 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 Chateal Chateal Pato Pato Piloto 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 Vento Vento Clima Clima Subir 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 Portátil 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 Sabedoria Sabedoria Ávido Ávido Fada 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 Instructor 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 Porcento 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 Discurso 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 Frase 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 Impressionante 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 Pacífico 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 Nem 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 Científico 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 Retorna 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 Visão 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 Instrutor Instrutor % % Discurso Discurso Frase Frase Impressionante Impressionante Pacífico Pacífico Nem Nem Científico Científico Retorna Retorna Revisão 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 Nichts Obrigado.